Tá aí o Copacabana Palace, a pérola da de Copacabana Que já hospedou cantores, reis, rainhas Tá aí o Copacabana Palace Ao lado do edifício Chupa Gil tá aí, tá Não, só apaga o condomínio Maitê tá aí, tá Ai que loucura E o povo do Copacabana Palace, do Chopin, desse edifício aqui Tem o direito a usar a piscina do Copacabana Palace Sabe que legal? Muito bacana, né? E a piscina fica exatamente nessa área aqui Se não é tombado, deveria ser tombado pelo patrimônio histórico Acho que foi o primeiro grande hotel da Orla O Copacabana Palace A piscina fica exatamente atrás desse bar Aqui o lado do Chopin E lógico, de frente pra praia de Copacabana Muito lindo, né? Os detalhes dele são muito lindos Antes era aberto aqui, se podia entrar por aqui também Ah não, tá ali agora Eles fecharam toda essa parte da cafeteria do bar Mas segue aberto aqui a entrada Essa aqui é aberta, né? A entrada Vamos ver se esse aqui é o Ibrahim Suede Vamos ver Quem é esse cara aqui? Se for o Ibrahim Foi um grande colunista do Rio de Janeiro É ele Claro que é ele Frequentador Olha ele aqui Ibrahim Suede Jornalista Nasceu em 24 E o bordão dele Eu vou ademã Ademã que eu vou em frente Olha aí O Ibrahim Grande frequentador Grande frequentador do Copacabana Palace Muito gostoso É um clássico, né? Pelas janelas você já vê Que é anos 50, né? Nem é tão alto se você pensar É baixo, né? Perto dos prédios de hoje Olha o Hilton ali Mas foi bárbaro Colocar o Ibrahim Do Copacabana Palace Porque as fofocas dele saiam daqui Das celebridades Que frequentavam o local, né? Muito lindo Muito lindo Bandeira dos países Vem passear no Rio de Janeiro Vem ver o Copacabana Palace Vem ver Ipanema A princesinha do mar E o Ibrahim Suede Eu vou ademã Vem ver Vem ver